Terço! E a Terabyte endoidou! Várias, várias oportunidades e ó, 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 ó! Melhor custo-benefício disparado! O Peperaio vai lançar um vídeo hoje dela, hein? Vai sair um vídeo em breve do Peperaio sobre essa placa, que é a melhor oportunidade de pegar uma placa top no preço justo. Vem comigo! Estamos aqui na Terabyte, pessoal, isso aqui não é reposição de estoque, são as últimas peças, tá? São as últimas peças que voltaram de boletos e piques cancelados, né? As últimas peças da 1660 Super, da Inno 3D, do Alphan, 3 anos de garantia pra você, direto na Terabyte com o nosso porte, por R$ 1.479, cara, interessantíssimo e o pessoal tem me elogiado bastante essa plaquinha da Inno 3D. E os meus testes, né? Essa placa versus a 3050 é um desempenho bem próximo, né? Eu mostrei pra vocês que a 3050 ela bate, mas a distância não é grande. E nesse preço, R$ 1.479, sem dúvida, é a melhor opção para Full HD hoje. Qualquer jogo ela aguenta levar no alto ou no ultra 60 quadros. Jogos mais pesados ela faz um alto, jogos um pouquinho menos pesados ela aguenta o ultra 1080p60. Ela se aventura em Quad HD com FSR, é uma placa bem interessante, cara. Nesse preço aqui, se torna realmente irresistível. E a gente tem a 6600 XT, são 16 peças pra você aproveitar. Uma plaquinha muito forte pra Full HD, já é uma placa que leva qualquer jogo em Quad HD nativo. Quad HD nativo, ela roda qualquer jogo atual. Então é uma placa pra longevidade em Full HD, tá? E ela hoje roda qualquer coisa em Quad, ela tá saindo a 2259, mas eu chamo a atenção para a capa do vídeo. É a sua oportunidade. Eu conversei com o Pepe, mando um abraço pro nosso irmão Peperaio, conversei com ele. O Peperaio me explicou que hoje vai sair, em breve, eu acho que hoje ou amanhã, em breve sai um vídeo dele, 6600 XT vs. 6650 XT vs. 3060 Ti. Você vai se surpreender, tá? Eu vou falar isso, a gente vai assistir o conteúdo dele. Eu fiz já a minha humilde análise da 6650 vs. 3060 Ti. Será que o meu vídeo vai ficar próximo dos resultados do Peperaio? Vai ser interessante a gente acompanhar. O que acontece? Esse 6650 XT, ela é uma plaquinha, ela é um refresh da 6600 XT. Então, essa plaquinha, ela é basicamente, essa aqui é a 6600 XT overclockada. Tá? A AMD, ela colocou uma memória mais rápida e um clock um pouquinho mais elevado. É isso que ela fez com a 6650. Só que, esse refreshzinho, nas minhas análises, ele deu ali 5, 6%. Vamos ver o Peperaio, né? Ela é um pouquinho mais poçante do que a 6600 XT, né? Ela tem um fôlego a mais. E essa plaquinha aqui é a Sapphire, que é muito top. É o PCB tradicional Pulse. E olha o preço dela, R$ 2.299. Cara, a diferença é de R$ 40,00 para a 6600. Então, a 6650, ela fica mais interessante com certeza, né? Não precisa nem falar nada. A diferença de consumo de temperatura é mínima, tá? É mínima, mínima, mínima diferença. Essa placa aqui não é quente não. Ela é fria. Eu sei porque eu testei. Quando a gente compara a 6650 XT, o que vai acontecer, cara? Olha, ela versus a 3060 Ti, a diferença é de 10%. Só que na minha avaliação, eu mostrei para vocês que em Full HD, a placa empata. A 6650 chega até a ganhar em Full HD. Uma margem pequena que a gente considera empate. Em Quad HD, ela tomou uma surra da 3060 Ti em 4K também. Então, quando a gente tira a média das três resoluções, a 3060 Ti fica à frente, né? Mas é aquilo. A 6650, ela é mais próxima, um pouquinho mais próxima do que a 6600, tá? Então, a gente tem uma placa que em jogos otimizados para AMD, você pega o Warzone, por exemplo. A 6650 XT, ela realmente encosta próximo da performance da 3060 Ti. Então, nesse preço aqui, realmente fica bem tentador, tá? R$ 2.299. E você tem a 3060 na terabyte, aquela IQ, né? X3 Red Triple Fan com RGB. Uma placa maravilhosa, cara. Três anos de garantia direto na tela com o nosso porte por R$ 2.499. Mas que é isso, Kigão? Essa placa aqui não é mais interessante do que a 6650 XT? Cara, a diferença de performance vai ser relativamente boa. Boa, né? Porque aqui, ó, você tem a 6650. A 3060 tá aqui. A gente tem aqui, de acordo com a performance relativa do Tech Pory Up, 12%. Depois eu vou até fazer o meu comparativo, né? Mas deve ficar dentro disso. 12, 14% mais performance, né? Eu iria de 6650. A não ser que você prefere os drivers da AMD, né? Você tem mais confiança. A diferença aqui tá R$ 100, aí vai de você. A gente tem a 3060 Ti, cara. Últimas 12 peças tá acabando. O modelo do Alphanda aí no 3D. Essa plaquinha, apesar de ser dual, tem excelente temperatura. O pessoal tem elogiado a gente. A gente tem excelentes feedbacks. Ela tem três anos de garantia com o nosso porte na Tera. R$ 2.949. Realmente é o melhor custo-benefício em termos de NVIDIA do Brasil. A TeraBard traz essa 3060 Ti. E aquilo, não é reposição de estoques. Essas são as últimas peças. Aproveita a oportunidade pra você. Porque tá acabando. Essa promoção ficou durante muito tempo. Ficou praticamente o mês de agosto todo. Tá chegando no finalzinho. Você vai avaliar. E temos aí a 6700 XT da IMD Challenger das Rock por R$ 2.999. São três peças. Eu não sei se vai dar tempo de você pegar no vídeo. Porque são menos peças, né? Então mesmo que eu tô gravando aqui na correria. Não sei se dá pra pegar. A 6700 também é uma placa interessante. Que em breve a gente vai trazer conteúdo para o canal. A gente fecha aqui também com as últimas peças da fonte topzera da Super Flower. Elite Tech 5 Gold Pro 750 Watts Gold Full Modular R$ 559. Com cinco anos de garantia na TeraBard com o nosso suporte. Então tem muita coisa legal. Você vê que placa de vídeo. 6700. Olha que tentação. 3060 Ti. Você tem 3060 Topzera. Você tem 6650 XT. Você tem a 6600. Então assim, prioriza a 6650. Lógico que ela é um pouquinho mais rápida, né? E a diferença de preço tá irrisória. Mas se ela acabar, saiba que a 6600X tem uma boa também, cara. É uma diferença que não é grande entre as placas. É uma placa também bem forte. Você tem a 1660 Super. Eu vou nessa. Tomo junto. Aquele like gostosinho a nós. Aquele abraço. Até a próxima.